Agora com você aí de casa, você utiliza o protetor solar todos os dias, porque ele é muito importante no combate ao câncer de pele, evita insolação, manchas, queimaduras, envelhecimento precoce. Só que é importante você utilizar o fator e o tipo correto, olha só. O verão está chegando e junto com ele o sol, o sol que no Brasil cada ano está mais forte. É muito importante que você saiba que é necessário utilizar protetor solar diariamente e ele precisa ser aplicado em todas as áreas do seu corpo que estejam expostas ao sol, como nuca, pescoço, colo, mãos, antebraço. Ao contrário do que as pessoas imaginam, um fator de proteção 50 já é um fator de proteção muito alto, afinal ele bloqueia mais de 96% da radiação solar. Agora, se as pessoas tiverem pele muito clarinhas, poderão ainda optar por um fator 90, desde, é claro, que ele tem uma textura leve. Não é só o fator que importa, tá bom? Então, o fator é importante, mas não é só ele que importa. Se o seu produto dura 12 horas de proteção, você não precisa reaplicar. Se ele não dura 12 horas de proteção, tem que aplicar de hora em hora, porque o efeito dele acaba. E por falar em efeito acabar, escolha sempre um produto que também venha com antioxidantes. Afinal de contas, se o seu protetor tiver antioxidantes, além de bloquear a radiação solar, você bloqueia também os radicais livres, que envelhecem, causam câncer e ainda causam o melasma.